Música Fevereiro de 2018 O presidente da Associação dos Juízes Federais também contesta a reforma da Previdência proposta pelo governo O que é a reforma da Previdência é a reforma da não aposentadoria Eu vou dar um exemplo aqui muito claro Um motorista de ônibus Se nós pegarmos a carteira dele de trabalho Ele não vai ter só uma carteira, ele vai ter duas carteiras Porque há um processo de admissão e demissão Admite e demite Ele precisa com a reforma da Previdência Estar empregado aos 65 anos de idade E ter contribuído 15 anos para a Previdência Social Apesar de tudo isso Ele ainda terá uma redução no seu benefício previdenciário para 60% Veja, como é que eu posso ter um motorista de ônibus Contratado por uma empresa aos 65 anos de idade Como é que eu vou ter E eu estou falando um motorista de ônibus Imagine um pedreiro Um pedreiro construindo um edifício Com 65 anos de idade Nenhuma empresa quer Tendo um exército de desempregados como esse no Brasil Então o que vai acontecer? As pessoas não vão poder se aposentar Duas pessoas casadas Que contribuam para a Previdência Se uma delas falecer O outro não vai poder receber a pensão Isso também é um absurdo Ou seja, uma apropriação dos valores recolhidos pelas pessoas A Fiesp fez um levantamento por meio do seu instituto, Decontec E previu uma corrupção, um desvio De 64 bilhões de reais anuais no Brasil pela corrupção A ONU diz que são 200 bilhões de reais E o déficit da Previdência que o governo diz São apenas pouco mais de 100 bilhões de reais Ou seja, se o Brasil parar a corrupção em um ano Nós já temos o déficit anunciado da Previdência Coberto pela não corrupção Então o problema não é o servidor público Não é a Previdência Social O problema do Brasil é a corrupção